E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e bom galera, como vocês estão vendo, estou no servidor de testes, tá? Quando eu tô nessa continha aqui galera, já tô sabendo que tem atualização chegando ou conteúdo novo ou até mesmo evento ali modificado que é o caso de hoje. Então, antes de começar, não deixa de clicar no gostei, deixa de compartilhar, se inscrever no canal e vamos pro vídeo! E aí galera, antes de começar, gostaria de avisar que eu estou jogando Age of Yores. E galera, esse jogo aqui eu estou jogando mais ou menos há um ano já e trazendo vídeo pra vocês e também vou convidar você a baixar o jogo, testar e ver se você gosta, tá? O link vai tá na descrição e também ali vou deixar fixado nos comentários assim que o vídeo sair. Mas galera, basicamente é um jogo bem parecido com Lost Mobile, só que muito mais barato e você também consegue evoluir seu castelo, atacar os outros e simplesmente ali, né, brincar sendo mais feliz do que você é no Lorde Deus. Bom galera, como falei com vocês, tem evento, não é um evento novo, mas é um evento modificado que é o seguinte galera, na nossa expedição de guilda aqui, na verdade a expedição de guilda aqui cara, na sua troca extravagante que vocês costumam ali abandonar, né, vocês não fazem ou até mesmo ignoram, mano, tá ficando interessante, tá? Tá ficando interessante. Gravei um vídeo aqui recente mostrando a troca extravagante com artefatos, tá? Inclusive no infernal, alguns infernais na verdade estão vindo com artefatos também, caso você esteja observando, pode ser que você consiga ali completar o infernal, um artefato que você não tenha ainda ou tá faltando um pouquinho ali pra completar, você já faz, beleza? Que é meu caso também, porém, né, eu tô meio que perdendo esses infernais. No primeiro dia eu acompanhei bastante, depois eu acabei não, toda vez que eu tô no jogo não tá rolando esse infernal que eu quero. Porém, na troca extravagante galera, ontem teve artefato também e hoje meu queridinho, e hoje a gente vai escolher os presentes com vocês e observe que houve mudanças, tá? Houve mudanças meu queridinho, porque tá vindo com um herói pago, tá? E bom galera, a maioria dos campeões aqui, né, são campeões administrativos, tá? Mesmo tendo bônus de guerra, por exemplo, aqui o ataque de infantaria, esse aqui do ataque de cavalaria, esse de cada ataque de atirador, tá? Observe que são bônus administrativos. Por que eu tô dizendo isso? Quando você clica aqui na informação, você vai na parte ali de, né, técnica de batalha, e você vai perceber que só de ter liberado, aqui ó, contratado, você já vai ganhar esse bônus. Porque é aquele bônus de 10% base, tá? Aquele bônus que vai ficar ali só pra você utilizar no seu castelo. Então não vai ser o campeão que você vai utilizar ali, inclusive fiz a missão sem querer. Não é aquele campeão que você vai utilizar na batalha em si, você não vai mandar isso pra lugar nenhum, porque, obviamente, você vai ter ali o bônus base já, então não faz muito sentido você mandar ele pro ataque, tá? Não vai fazer diferença nenhuma, então não use dessa forma. Utilize apenas como bônus a mais, tá? Você pode pegar bônus de infantaria, caso você já esteja com 7 bônus de infantaria. Pode pegar bônus de cavalaria também, ou de atirador, isso aí vai dar do seu, né, do seu gosto. Tem também, galera, esses aqui eu tenho, tá? Esses aqui debaixo eu tenho, que são os heróis de onda, né? E, mano, eu nem sei se eu vou indicar isso aqui pra vocês, porque é o seguinte, caso vocês não tenham equipamentos bons, não tenham ali joia do campeão, joia de barão, sete do campeão full, quinze astrolita, joia de imperador, sete de imperador e tudo mais, não faz muito sentido você pegar o don guapo. Inclusive, essa galera que já tem, né, sete bom e tudo mais, já tem esse bagulho. Então, mano, isso aqui tá meio que, talvez, sejam os mais abandonados e só uma pessoa desatenta vai pegar isso aqui. Porque quando você vai levar em consideração de tudo que você precisa pra conseguir brincar no wonder, mano, provavelmente isso aqui não vai fazer sentido pra vocês, beleza? Realmente, a parte de wonder aqui, eu pularia, mesmo, hoje eu já tenho, galera, hoje eu já tenho, mas mesmo se eu não tivesse, talvez eu não, né, fosse pela escolha aqui de pegar os heróis de wonder, com certeza. Aqui pra baixo, galera, novamente, ó, aqui teve a segunda leva, né, aqui foi a segunda leva de heróis base, né, aqueles heróis que dão bônus ali, de uma certa tropa. Agora, pra baixo um pouquinho, depois dos heróis de wonder, tem também a primeira leva. Esse daqui eu acho que foi o primeiro a ser lançado, na verdade, com esse bônus específico, né, de parte de bônus de infantaria, se eu não me engano, tá, talvez sim, talvez não, mas eu acho que sim. Tem aqui bônus, tanto que ele vem, ó, ele nem vem full do full, né, porque aqui, ó, aqui em cima te dá HP, não, se bem que esse daqui também te dá, né, um bônus bem do meio, né, é, é, todos dão bônus, é, parece, não, não, esse aqui não dá bônus bem do meio, não, tá vendo, dá defesa, HP e ataque de cavalaria. Já o daqui, ele te dá treinamento de familiar, né, além do defesa e do ataque de infantaria, e aqui dá defesa, é, aqui é completinho, tá vendo, bonitinho, deixa eu ver aqui pra baixo se tem um bonitinho desse. É, o de infantaria tá com fabricação, o de cavalaria tá com fabricação também, e o de, é, o de arcano também tá com fabricação, então o de infantaria desses aqui foi o que veio sem bônus mesmo, tá, pelo menos completo, com HP, né, veio um bônus meme no meio, mas tudo bem, dá pra poder pegar só pelo bônus de ataque mesmo, tá, no meu caso, talvez eu escolha os bônus de infantaria, né, porque meu 7 é mais forte, aí eu subo mais 10% no base, só que não, tá, porque eu vou mostrar pra vocês uma coisinha, mas, ó, vou selecionar aqui o de infantaria, você seleciona o que você quiser. Ah, mais big, tem aqui o magistrado negro, desiste disso, pelo amor de Deus, não pegue isso aqui, tá, isso aqui não, isso aqui é meme, isso aqui você vai pegar, se ganhar as 10 medalhas ainda assim vai ser, vai ser, mano, inútil pra você, tá, você não vai utilizar, então esquece aquilo ali, tá, não coloca atualmente, porque senão você vai ficar preso no bagulho que você não vai upar. Aqui pra baixo, vamos lá, temos, é, realmente, ali é os bônus que você quer, e lembrando, só bônus administrativos, tá, tem, ah, mais big, você pode utilizar a caçadora boliçoada pra poder atacar com inf, pode, né, ele tem um bônus ali de guerra, porém, tem heróis muito melhores, mesmo free to play, então faz mais sentido você usar o seu herói mesmo, free to play ali, que dá pelo menos ataque e defesa de infantaria que seja, mas vai ser melhor do que isso daqui, tá, então, mano, tecnicamente é tudo administrativo, mesmo que esse aqui tenha bônus pra utilizar na guerra, eu não usaria de jeito nenhum, tá, fica aí que sai de vocês, mas essa é a dica que eu dou também. Clica aqui na parte de ok e vamos ver quais são as missões? É, meus queridos, infelizmente, assim como ontem, né, a feira de artefato ali atacou novamente, ele quer vender esse bagulho, ele quer que você compre artefato, ele quer que você coloque ali uma boa grana pra poder ganhar o bagulho, então é free to play até certo ponto, tá, free to play ali, até eles mostrarem como fazer a missão, tá, na verdade, na verdade, quem é free to play consegue juntar de um pouquinho em pouquinho, caso esteja preparada pra esse tipo de evento, não é o meu caso, tá, não tô despreparado, não vou gastar dinheiro com isso, por mais que tenha campeões aqui que eu precise upar, até mesmo, né, eu teria que cumprir esse bagulho, mas eu não vou cumprir, tá, a própria DT na conta, eu não tenho nenhum desses heróis novos, nenhum, nenhum, tenho zero, zero, nenhum desses heróis aqui eu tenho, tá, e pelo jeito eu vou continuar assim, pelo jeito eu realmente vou continuar assim, porque com essas missões aqui, que tem missão de baú de feira de artefato e tal, como eu não tenho, não tenho o que fazer, tá, não tem como gastar dinheiro com isso, é absurdoamente caro pra poder comprar, não faz sentido nenhum, esquece, tá, é do jeito que tá, beleza? Beleza? Você pode comprar também, ó, 25 moedas por 27,90, cara, não sei nem quem é um doido que clica nisso, tem que ser muito noiado, muito preguiçoso pra não fazer as missões, porque assim, o cara tem dinheiro pra comprar isso aqui, ele tem dinheiro pra comprar o bagulho da missão também, tá, então é só fazer aqui, ao invés de eu comprar aqui direto, vocês entenderam? É meio, né, uma maluquice, mas enfim, só pra deixar claro que tem isso aí, você pode resetar, ó, e vai vir de 5 a 5 minutos, assim como qualquer outra das missões aqui de troca escravagante, a grande questão é que essas missões aqui de artefato estão bem chatinhas de fazer, tem que gastar bastante, né, no caso artefato mesmo, se você tiver moeda assim interessante pra poder fazer, no meu caso não, não tenho, você pode pegar 4 vezes isso aqui, ou seja, 20 medalhas no total de cada campeão, né, de cada não, né, desses aqui que você escolheu, né, se você escolher, por exemplo, 3 desse de cá, você vai conseguir 15, né, 15 o que, cara? É, não, 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 vai conseguir 12, desculpa, 12, 12, 12, é 16 no total, tá, então você vai conseguir 12 desse aqui e 8, não, peraí, cara, a conta tá errada, ó, 12 aqui, se você pegar 3 desse, né, tá certo, né, e aqui, vai pegar 8, então é 20 no total? Não, tô fazendo a conta errada, certeza, cara, meu Deus do céu, não, é 20 no total, cara, aqui são 5, não são 4, meu Deus do céu, é isso mesmo, tá, então sim, beleza, é, você vai conseguir, nossa senhora, 12 do campeão que você escolheu 3 e vai conseguir ali, é, 8 do campeão que você escolheu 2, eu sugiro vocês trocarem, tá, caso no momento aqui que você tá fazendo, você pega 10 medalhas de um e 10 medalhas do outro, são 20 medalhas no total, agora fiz a conta certa, 20 medalhas no total e aí você consegue pegar, pelo menos, liberar, né, 2 campeões novos pra você, né, se você for fazer essa missão, tá, lembrando que, né, a missão é tudo com artefato, bem chatinho de fazer, mas aí tem gente que consegue porque já vai ter juntado ali com o tempo, não gastou, por exemplo, no festival de guilda, não gastou, sei lá, nos outros eventos de troca, troca de avaliação, não, não trocou no evento de dignidade do reino, tá, e por aí vai, então se o caso você não gastou com isso, você com certeza tem moedinhas pra poder fazer esses infernais aqui, tá, esses troca de avaliação, no meu caso eu não tenho, inclusive eu tô falando infernal porque tem infernal também que sobe com artefato, ou seja, tem muita gente que tá fazendo esse infernal e, né, acabou se lascando igual eu, que não vai conseguir fazer ali a troca extravagante, tá, é complicado, mas aí a GG tá fazendo evento sobre evento e aí a gente acaba gastando uma coisa que poderia pegar coisa melhor no evento futuro, mas como não veio, aí lascou-se, né, quando vem aqui a gente já não tem mais nada. E galera, pra finalizar, né, a cereja do bolo, olha esta cacada, olha esta cacada, tá, bom, vai ter um nove skin, tá, nove skin no desafio do labirinto, ela gostou, ela adorou ficar lançando essas skins novas, mano, tem skin que é uma porcaria, vulgo essa de cá. Sei que skin é questão de gosto, sei que é, mano, ah, meu Deus, eu adorei, eu amei isso daí, eu entendo que é questão de gosto, porém, eu achei bem feio, não, não é questão nem de ser feio, é questão que não faz sentido nenhum com jogo de guerra, tem uma banana de um, mano, é guerra medieval, tem uma banana de um robô, não faz sentido nenhum, na minha cabeça isso aqui não entra, tá, não funciona, mas pra EGG, tá nice, então lança aí, pô, na próxima lança logo um disco voador junto que fica sucesso, né, o bônus, galera, como sempre, não adianta muita coisa, o bônus de ataque de cavalaria, a skin mesmo é que faz a galera gastar, porque, mano, tem gente que gosta de colecionar os paranauê e funciona aqui, beleza? E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!